Vamos mudar um pouquinho de assunto. Wilson Castro me pergunta que eu gostaria que me indicasse as melhores traduções da obra de Aristóteles, principalmente em português, inglês e francês. Olha, em português existe uma tradução do Organon, que é as obras lógicas de Aristóteles, feita pelo professor Gessé Pinharanda Gomes, editor Guimarães, Lisboa. Essa tradução é realmente muito boa. Existe a tradução da Metafísica, que foi feita pelo Giovanni Reale, depois adaptada para o português e saiu pela editora Paulina. Isso é muito uma edição primorosa. A melhor edição que tem da Metafísica de Aristóteles é a procura da editora Paulina, que está lá a edição preparada pelo Giovanni Reale. Em inglês existe a famosa tradução do Jonathan Barnes. Jonathan Barnes, que é da edição da Oxford, já teve várias edições. Era uma tradução antiga que o Jonathan Barnes foi lá e melhorou. A tradução foi feita por várias pessoas. Daí fez um citadão chamado Jonathan Barnes, deu lá uma ajeitada em cada um, atualizou com o estado presente dos conhecimentos na filologia aristotélica e fez essa edição que é realmente muito boa. Se você preferir ler em francês, não existe uma edição compacta do Aristóteles, mas existem vários volumes, como foi praticamente a obra de Aristóteles inteira, não sei se já é a obra de Aristóteles inteira, tem todo o José Fricot, pela editora VRIM. Agora, eu mesmo, assim, de tudo, eu prefiro essa edição da Metafísica do Giovanni Reale, e eu acho absolutamente incomparável a edição comentada, ali só não entendo que é muito burro. Obrigado. Obrigado.